Fala meu povo, beleza? Deixa eu falar aqui com você, explicar por que estou ausente aí da internet. Está um calor aqui, tentar falar da maneira mais natural possível. Enfim, eu acho que a internet, eu posso falar com propriedade, porque são quase 3 anos gerando conteúdo aí, praticamente diariamente, mas eu comecei com que propósito? A minha ideia na internet, já expliquei, foi na época lá, aquele negócio que aconteceu, que não pode falar o nome, a internet está complicada até por conta disso, era um ambiente bem livre e está se transformando em uma coisa bem regulada. Mas a ideia era que eu tivesse adquirindo conhecimento e passando. Por quê? Porque a melhor maneira de aprender sobre algo é ensinando. E eu ia fazendo as receitas, correto? É isso que, até uma coisa engraçada, um dos motivos também, o pessoal sempre estava em contato comigo, amigos, familiares e pedia receita. Aí eu pensava, eu já vou gravar, vou deixar gravado e quem quiser eu só envio, pronto. A maioria nunca fez as receitas que eu mandei, mas pelo menos quando pedia eu tinha que estar aqui. Tem gente que gosta só de pedir, não gosta de fazer nada, só quer pedir, perturbar os outros. Mas vamos lá, comecei com esse propósito e foi dando certo. Eu sempre deixei claro para quem me acompanha, eu também nem gosto de usar essa palavra seguidor. Quem tem seguidor é Jesus Cristo. São gurus, eu não sou guru de ninguém. Então, eu fui gerando um conteúdo e isso foi dando certo. Foi dando certo, só que eu nunca quis ser influencer. Então, eu estava fazendo uma coisa que eu não queria ser. Que eu não quero ser. E foi, em grandes proporções, na rede vizinha. Eu vou deixar o link, se você quiser conferir lá. Tá lá, você vai ver que eu atingi bons números. Eu tenho aí, acho que mais de 30 milhões de visualização, somando tudo. Acho que até mais que isso. Mas eu também nunca parei para contar, ficar contando. Nunca fiz isso, não. Eu fiz porque eu gostava de fazer. Gostava, me empolgava. E gosto de cozinhar ainda, gosto. Gostava, passei por um momento delicado da minha vida. Agora há pouco. Delicadíssimo. Passei por um momento em que eu perdi o gosto. Por ver um fogão. Por cozinhar. Juro a você. Eu acho que quem vive da cozinha, se você vive da cozinha, você fala também aqui para mim. Por favor, isso ajuda. Eu gosto de ter esse contato com gente que realmente tem interesse naquilo que eu gosto. Que é cozinhar, que é fazer receitas, que é criar aí. Eu acho que uma das coisas que chamam mais atenção para um chefe, um cozinheiro, é criar a receita. É colocar a sua personalidade. É reinventar aquilo que foi inventado de outra maneira. De acordo com o que você acredita, que você quer passar. A cozinha tem muito a ver com a história também, cultura, sua personalidade. Então, no momento que eu passei agora, no momento difícil, eu duvidei de mim mesmo. Duvidei e fiquei sem querer cozinhar. Confesso, eu participei de um evento. Não vou dizer a data nem nada, porque é uma coisa profissional e tem pessoas envolvidas. Mas eu participei de um evento em que eu estava na cozinha de mau gosto. De muito mau gosto. Isso impactou em mim. Graças a Deus a comida saiu boa, recebeu elogios. Mas eu estava de mau gosto. E isso faz você duvidar de si, se é isso que você quer. Se você quer continuar assim. Se você fica de mau humor. Você discute desnecessariamente. Eu passei por isso agora. Quero avisar. Está vendo essa barba aqui que eu estou deixando crescer? Eu me desliguei da empresa que eu fazia parte. Certo? Me desliguei agora há pouco. Faz alguns dias. Por isso também eu sumi. Por esse momento difícil que eu passei. Estou me envolvendo com outros projetos. Tem a ver com cozinha? Tem. Pode ter certeza. Quer dizer que não vou trabalhar mais na cozinha? Não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Continuo cozinhando. Essa foi a profissão que eu escolhi. Sou satisfeito. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que eu estou me desvinculando mais a minha imagem na internet. Principalmente na outra rede social. Eu gosto dessa aqui. Essa aqui eu gosto. Porque essa aqui é uma rede mais voltada para um certo conhecimento. Você quer saber de algo? Você coloca aqui. Você escreve aqui. Como consertar uma porta com parafusos. Ou o que preciso para consertar uma porta. Você coloca aqui. Então você vai em busca de conhecimento. É uma rede mais interessante. Vou confessar uma coisa para vocês. Eu odiava do fundo do meu coração fazer isto aí. Odiava. Nossa. Como eu odiava. Meu Deus do céu. Eu não gosto. Não gosto. Porque eu acho que assim. A sua vida é sua. Você tem que preservar ela. Eu desenvolvi alguns transtornos. Vou explicar uma aqui. Eu desenvolvi transtorno de personalidade. Por quê? Porque eu não estava sendo exatamente quem eu sou na internet. Então eu desenvolvi isso. Ah. E você sabe como? Você foi no médico e tal. Não, cara. Você tem que se conhecer. E eu estava vendo isso acontecer. Eu mesmo vi isso acontecer. Então aconteceu. Fui para a terapia. Não fui para a terapia nenhuma. Mas eu converso muito comigo mesmo. Eu tenho. Eu praticamente tenho um amigo meu que sou eu mesmo. Então eu converso e eu fico ali. Eu mesmo me desafio. Tá? Aconteceu isso. É. Estava bem desmotivado. Hoje. Tem outros rumos que estão acontecendo. É do meu perfil também. Eu não sou aquele cara que fica sempre fazendo a mesma coisa. Tal, tal, tal. Isso pode ser um ponto negativo, sim. Mas também é um ponto positivo. A vida tem disso. Se você, às vezes, é um cara muito corajoso. Que se coloca em situações de risco. Você também tem um lado negativo. A rotina te incomoda um pouco. Não digo nem a rotina. Porque eu gosto de rotina. Mas eu digo a mesmis. Te incomoda um pouco. Não enxergar as coisas por um outro ângulo. Como a maioria não enxerga. Te incomoda um pouco. Então, sim. Eu tenho essas características. Tá? Esse vídeo é pra dizer a vocês que eu não estou indo embora. Mas eu estou desvinculando mais a minha imagem. Principalmente da outra rede. Que me exigia uma coisa que eu não gostava de ser. Tudo bem? Eu não sou influencer. Eu não estou aqui pra mostrar minha vidinha. Pra fazer gracinha. Pra chamar atenção. Desde o início foi pra ganhar mais conhecimento. Passar alguma coisa pra alguém. É tanto que eu fico feliz que os vídeos mais visualizados desse canal aqui. São vídeos que estão ensinando algo pra alguém. Ok? É isso. Que eu também aprendi. Também estou com a mão suja que eu estava lavando minha casa. Essas são as informações. Também tem uma coisa. Tem um lado pessoal na minha vida. O que está acontecendo agora. Que é meu. É privado. Eu tive dificuldade em relacionamentos. Por quê? Por que tive dificuldade? Estou em um agora. Muito bom. Graças a Deus. Mulher da hora. Top. Não tenho o que falar. Mas o que é que acontecia? Eu não estava presente. A internet faz com que você não esteja muito presente aqui. No momento. E outra. Eu não estava presente por uma coisa que eu não gostava de fazer. Historica e tal. Essas coisas. E aí eu ficava. Vamos gravar. Tem que editar. E não sei o que. E eu não estava presente. Desenvolveu transtornos. Desenvolveu problemas. Uma falta de concentração absurda. Absurda. Porque a internet hoje é tudo rápido. 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 É informação. Para dar com pau. Como diz o Matuto. É muita informação. Você vai saber de algo. Vêm milhões de pessoas. Tem muita gente aproveitadora. Mas muita. Eu vou dar um exemplo aqui. Explicar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Comigo. Você acredita se você quiser. Na minha outra rede social. Pessoas me abordavam. Para fazer parceria com esses jogos aí. Que o nome é o iGaming. Está na moda. Está todo mundo jogando. Jogando. Tigninho. Jogando. E não sei o que. Você vai ficar rico. O povo acha que vai ficar rico. E aí vinham me abordar. E eu vou lhe falar a proposta que veio para mim. Você acredita se você quiser. Se você não acreditar. Você fica aí se iludindo com a maioria das coisas que você vê na internet. A pessoa falou assim para mim. Coloca. Divulga esse link. Esse link vinculado a mim. Cada pessoa que entrar na plataforma de jogos. Através desse link. Você vai ganhar 50% da perca dela. Eu. Ou seja. Se você é trouxa. Chamar de trouxa. A pessoa que acredita nesse tipo de coisa. É trouxa. Se você acha que vai entrar num cassino. E vai sair rico. Você é trouxa. Se você acha que sua vida se resume a ficar jogando jogos. Mega sena. Lota fácil. E você vai ficar rico. Você é trouxa. Calcula aí o percentual de pessoas que conseguiram resolver a vida com isso. E outra. Que conseguiram resolver a vida. Não é que ficaram milionários não. Porque dentro do pessoal que ganhou esse dinheiro fácil. Boa parte perdeu. Então. Se você tem um percentual que já é mínimo. De pessoas que ficaram milionárias. Você ainda dentro desse percentual. Tem as pessoas que realmente se mantiveram. Porque uma grande parte perdeu. Então dentro do mínimo percentual. Você tem um menos ainda. Entendeu a minha lógica? Pessoas me abordaram. Não foi só uma. Fizeram essa proposta. Eu não aceitei. Confesso que passei por momentos de arrependimento. Por quê? Porque dinheiro não é fácil. Eu também tenho minhas dificuldades de pagar a conta. E de seguir. E de realizar alguns sonhos financeiros que eu tenho. Eu também tenho. Eu sou ser humano. Mas eu via. Ainda vejo. Pessoas jogando. E achando que vai ficar rico. E ainda vem dizer para você que está rico. Está ganhando dinheiro. Aqui o que eu ganhei. Porque todo mundo. A internet também é isso. Todo mundo vem. Para mostrar o ponto bom. O ponto positivo. Ninguém vem para falar isso aqui. Como eu estou falando aqui para você não. Passei por dificuldade. Me senti desmotivado. Estou enfrentando um momento desafiador. Porque saí do meu emprego. E outra. Não saí do meu emprego já com o outro não. Não saí não. Eu sou assim. Sou desse jeito mesmo. Sou a pessoa mais normal do mundo. Não. Não sou não. Mas eu sou bem corajoso. E eu consigo. Desdobrar as situações da vida. Isso aí. Pode apostar. Porque eu já passei por muita coisa aí. Já enfrentei muita coisa. Quem me acompanha um pouco sabe que eu já morei fora. Morei em São Paulo. Interior. Fiz faculdade de gastronomia aí. Aos trancos e barrancos. Eu vim aqui para Campinas. Não conhecia ninguém nessa cidade. Hoje conheço algumas pessoas. Que basicamente são pessoas do meu meio do trabalho. E pessoas muito legais. Mas também pessoas que não valem o que o gato interna. Mas faz parte da vida. E a gente vai seguindo. Isso é normal. Perdi até o fio da meada aqui que eu estava falando. Mas enfim. De jogos. Tem muita sacanagem na internet. E outra. Vou falar para você aqui. Vou dizer o que eu estou usando para mim. Sai um pouco da internet. Eu olhei meus dados ontem do celular. Eu diminuí 54% o uso do meu celular. E vou diminuir mais. Porque o celular está tirando sua atenção a todo instante. Faço um teste com você. Um desafio aqui. Até se você chegou até agora desse vídeo. Obrigado. A maioria já vazou. Por quê? Porque não consegue ter concentração. Não consegue parar 20 minutos. 10 minutos. Para fazer algo. Só algo. Fazer só aquilo. Então a internet me deu esse problema. E eu estou me desinculando. Você. Se não consegue assistir um vídeo desse. Você também está com problema. E eu te aconselho. Pare. Vai ler um livro. Ano passado eu não li um livro. Eu agora saí da internet já li dois. Inclusive recomendo para você. Recomendo aqui para você. Story Brand. Da hora esse livro. Terminei de ler ele ontem. Muito bom. Ensina sobre construção de marca. Ensina sobre você contar uma história. E aí você vai lendo o livro. E você vai conseguindo. É realmente enxergar como que você pode fazer. Como que as coisas tem que estar claras na sua mente. Enfim. Lê lá. Outro. Capital erótico. Não é por meu c******. Fulerais. Eu até acho que essa palavra que eu falei agora. Não pode falar. Então vou ter que cortar da edição. Não é nada disso. Não é nada disso. Ele explica como que o sexapio. Como que a beleza. Como que os comportamentos. Influenciam na sua ascensão. Dão resultados na sua vida. Inclusive eu vou falar pra você. Você acha que os presidentes sempre estão bem vestidos. Bem maquiados. Inclusive se tornam até mais bonitos. Se tornam até mais bonitos. Por quê? Já parou pra ver que na sua empresa. Ou pessoas com cargos superiores aos seus. Normalmente se vestem melhor. Se portam melhor. Se comunicam melhor. Se maquiam bem. No caso das mulheres. Os homens também hoje estão usando tudo aí. Enfim. Se vestem bem. Então o desafio é. Sai mais da internet. Comece a trabalhar em você. Porque o que é que... Sabe o que é que a internet faz? Escuta isso. A internet. Ela tá fazendo com que você terceirize tudo da sua vida. Ah, eu não consigo ganhar dinheiro. Aí tem um guru. Peléu. No seu pé do ouvido. Lhe ensinando a ganhar dinheiro. Só que essa responsabilidade é sua. Você quer aprender a vender? Compre algo e vá vender. Compre uma camisa e vá vender. Compre uma caixa de chocolate e vá vender. Compre um perfume. Se associar a empresas como a Natura. Não sei se a Boticário tem isso. Acho que... Qual é a outra que tem também? A JackD. Sei lá. Se associar e vá vender. Você não quer aprender a vender? Você vai aprender a vender como? Pagando dois mil reais num curso. Três mil reais num curso. Que você muitas vezes nem tem. Por isso que tem essas pessoas na internet. Esses lobos. Em pele de cordeiros. Querendo óbvio. Pegar dinheiro seu. Porque você está terceirizando a sua vida. Então assim. Se tem esse pessoal. É porque a maioria que está consumindo. Merece. Merece se ferrar. Com todo respeito. Merece. Porque não quer assumir a vida dela. Você quer... Ah, eu quero ler mais. Aí eu vou comprar um curso de como fazer leitura. Vá ler. Ah, eu não consigo ler. Ah, leia uma página. Leia uma página. Depois você vai ler cinco. Depois você vai ler dez. E por aí vai. Outra. Atividade física. Vá fazer uma atividade física. Ah, eu não consigo dormir. Eu não consigo me alimentar. Enfim. Cara, vai fazer. Eu duvido. Eu duvido. Uma pessoa. Que passa o dia inteiro. Trabalhando. Gastando energia. Se ela não dorme. Eu duvido. Porque eu. Certo? Na cozinha. Quem me acompanha sabe. Eu gosto de fazer atividade física. E faço. E eu mantenho minha disciplina. Minha rotina. Ok? Faço. E tenho o meu trabalho na cozinha. Eu chego em casa. Eu durmo igual um bebê. Dez horas da noite. Eu já não aguento ficar nem de olho aberto. Agora, fica em casa. Esses dias eu estou em casa mais de boa. Estou fazendo as minhas coisas. Estou entrando em outro projeto. Não estou saindo da internet. Adquiri muitos aprendizados na internet. Coisas que podem ser usadas por trás dos bastidores. Exemplo. Eu aprendi a editar vídeo. Esse que eu vou editar aqui. É um vídeo. Eu aprendi a captar a sua atenção em outras redes. No YouTube nem tanto. Mas estamos crescendo. Devagar. Porque aqui eu sou mais devagar. Mas no meu tempo. Eu faço mais com prazer. Esse vídeo eu estou fazendo. Porque me deu essa vontade. Pensei muito em fazer. Mas estou fazendo. E estou admitindo para vocês. Estou me afastando um pouco. Passei por um momento difícil. Que não acabou ainda. Mas eu sei que eu vou superar. Porque tudo na vida passa. Isso é uma lição. Aprenda. E vai passar. Estou passando por um desafio pessoal também. Que isso tenha a ver comigo. E com a minha família. Mas também vai ser superado. Na verdade acho que é uma bênção. Sendo bem sincero. E recomendo que você saia mais da internet. Se dedique a si próprio. Todo mundo está terceirizando tudo. Ah, eu não consigo estudar. Remédio. Ah, o meu filho não se concentra na escola. Contrata uma pessoa para cuidar. Uma psicóloga. Ah, meu filho não se alimenta bem. Contrata um nutricionista. Ah, eu não consigo me alimentar. Contrata um nutricionista. Ah, eu não vou para a academia. Contrata um personal. Nada contra esses profissionais. Inclusive, quando você chega no nível. Você começa a frequentar a academia. Você não precisa de nenhum profissional para você ir. A primeira vez. Não precisa. Mas chega no nível. Se eu pudesse. Se eu pudesse. Aqui. Se tem algum profissional aí da área. Que tem interesse até fazer uma parceria. Algo do tipo. Tamo junto. Se eu pudesse. Eu teria um personal. E eu teria um nutricionista aqui me acompanhando. Se eu pudesse. Um dia eu vou poder. Mas hoje não é minha prioridade. Tá? Mas é ótimo. Recomendo. Porém, para você começar. Não precisa. Hoje. Para começar qualquer coisa. Ah, eu tenho que pagar ali. Tenho que pagar aqui. E está cheio de pelé aqui. Na internet. Acabei de falar. Então, voltando a esse tema. Está cheio de pelé. Tomando o seu dinheiro. Quando eu era mais novo. E hoje ainda acredito na mesma coisa. Eu sempre pensei. Pô. Eu fico vendo gente falar sobre como abrir uma empresa. Como ser um empresário de sucesso. E aí, o que é que eu pensei? É que essa pessoa nunca teve uma empresa. Que essa pessoa nunca foi um empresário de sucesso. Ou que essa pessoa, na verdade, fracassou. Se bem que fracasso também sim. Tá? Então, uma adentro aí. Mas, pessoas que nunca fizeram aquilo que elas estão vendendo. Bom, como assim? Você deve conhecer várias pessoas aí que estão vendendo cursos de como ganhar dinheiro com a internet. Ela ganha dinheiro pegando o seu dinheiro, vendendo o curso dela. Ela não ganha dinheiro no negócio dela. Tá certo? Vários que realmente ganham dinheiro no negócio deles. Não estão vendendo o curso. Ou, ou, já chegou num patamar em que eles resolveram a vida deles completamente. Não sou contra quem vende o curso, tá? Deixando isso claro. Principalmente se o curso realmente está ensinando algo. E é específico. Vou dar um exemplo. O curso de como editar vídeos. Vídeos sensacionais na internet. Se ele te ensina isso bem. Pô, super válido. Super válido. Inclusive, se você tem interesse sobre edição de vídeo. Eu não ensino, tá? Eu não acho que eu estou nesse nível. Mas, eu tenho um curso que eu posso indicar para você. Você comenta aqui. De graça. Top. É um cara que gera conteúdo aqui na internet também. Sou fã do conteúdo dele. E, através dele, eu aprendi várias coisas aí. Tá bem? Então, está cheio de lobo. Querendo pegar a sua graninha. E eu tenho uma coisa. Só mais uma coisa para encerrar. Para você. Obrigado por você ter ficado até o final. Cuide bem da sua vida. Saia mais da internet. Vá adquirir conhecimento de verdade. Vá ler um livro. Hoje está cheio de conhecimentos superficiais. Vídeo de 30 segundos, 1 minuto. E você aí, achando que sabe. Sabe chão das tapiocas. Porque viu um vídeo de 1 minuto. Cuidado. Estou desinculando mais a minha imagem da outra rede. É difícil. Está lá uma quantidade de um número alto. E isso mexe com o psicológico. Porque começa a cair. A última vez que eu entrei. Eu até fiquei chocado. Porque eu tinha um impacto mensal. Que chegava a 2, 3 milhões. A última vez que eu entrei. Estava batendo 235 mil. De pessoas que tiveram contato com a minha página. Com a minha imagem. Isso pega no psicológico. Pega. Mas eu sei o que eu tenho que fazer. Por quê? Eu nunca quis ser influência. Não quero ser influência. Eu quero seguir por um outro rumo. Está bem? E se me der vontade. Me deu aquela chama. Aquele tesão. De voltar lá. Porque eu encontrei o prumo ideal. Para o que eu quero. Volta lá. Pode ter certeza que eu aparecerei lá. Mas agora. Eu prefiro estar me dedicando a um projeto. Que eu gosto. Que eu acredito. Logo, logo. Estarei de volta aí. Nas cozinhas. Empregado. De alguma maneira. Porque eu gosto. Eu gosto. Uma das coisas que mais me machucou. Foi estar sentindo raiva. De estar fazendo o que eu estava fazendo. Estar sentindo desgosto. Isso. Mexiu comigo. Mas. A vida é assim mesmo. A gente tem altos e baixos. Quero deixar isso claro. E esse vídeo é para muitas pessoas. Que me seguem. Grazi. Que eu chamo. É Greziele. Eu chamo de Grazi. Esse vídeo também. Pesou. Porque eu sei. Quanto você acompanha. A Sil. Quanto acompanha. Alessandra. Pessoas que torcem aqui. Pelo sucesso. Está sempre presente. Tem muito mais pessoas. Esses foram os nomes. Que venham da minha cabeça agora. Está certo. Esse vídeo. Eu pensei em vocês. Porque podem estar querendo saber. O que está acontecendo. É isso. Obrigado. Deixa o curtir. Comenta alguma coisa. Essa vai ser mais. A nossa maneira de a gente estar próximo. Vai ser aqui. Nesse canal. E vai ser de uma maneira bem leve. Gostando. Fazendo. Logo logo vai ter receita. Porque eu já quero gravar. Já tem uma que eu vou gravar aí para vocês. Mas nesse momento agora é isso. Estou ausente. Porque eu expliquei. Deixei meus pontos. E estava me fazendo muito mal. Está bom. Digo a você. Saia um pouco da internet. Valeu. Fique presente no que você está fazendo. Sem entrar num restaurante. Coma comida. Não queira. Não fica se incomodando. Ele tem que estar mostrando o que você está comendo. Coma comida. Converse com quem está ao seu lado. Olhe o ambiente. Seja gentil com o garçom. Agradeça ao cozinheiro. Também se não gostou. Manda ele para a PQP. A vida é assim mesmo. Também. Faz o que tu quiser. Obrigado. E até o próximo vídeo. Porque eu não vou subir não. Só vai ficar de uma maneira gostosa. E recomendo. Valeu.